Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus ah tá é a comida que tem disponível aqui pois tá marcando calorias ali é eu preciso esquentar essa árvore aqui de novo resfriar ela agora ela tá fria né Eita tá difícil essa árvore aqui é a comida tá bem congelada então aqui ela não vai estragar tá o maior problema aqui atualmente é só a temperatura esse vapor aqui como expliquei para vocês ele tende a a zerar né eu tô secando essa água que eles estão jogando a água de volta lá para dentro tá porque aquela isso aqui já tá marcado aqui para jogar água aqui mas eu vou dar uma uma subida ainda mais nessa água poluída aqui e jogar pelo menos uma garrafinha de água em cima dessa água poluída aqui vou ver para cá certo ela vai isso aí pronto é isso mesmo que eu quero ué tava quente assim não entendi tá mas a água deu uma subidinha aqui eu só preciso subir mais um pouco ela precisa de um pouco mais de água e super resfriador tem de tudo o que a gente pode fazer e de repente com aquele excedente de vapor que tem aqui ó aqui ó seria transportar ele para cá transportar ele para cá e aumentar a quantidade de água aqui é uma possibilidade também tá mas vamos finalizar isso aqui logo né vamos focar nesse cabra aqui eu quero ver se a gente termina isso aqui nesse episódio aqui então deixa eu ver eu preciso tirar mudar isso aqui isso aqui isso aqui não tá errado é só preciso mudar isso aqui ó aqui para cá e daqui para cá só isso que eu preciso fazer porque aqui eu vou ter um limitador de pacote ainda bem que eu tenho plástico limitadorzinho de pacote vai eletricidade nele claro dessa forma e aí ele vai ser muito bem controlado por ele mesmo que ele só vai ficar soltando pacotes bem pequenininhos micropacotes é isso aqui é só para separar o tamanho do pacote para não cair de 20 em 20 kg e aqui nós vamos colocar ele para limitar esses pacotes a 0.1 não é 100 gramas e aqui toda vez que estiver acima de 0.1 ele fica verde abaixo na verdade é o contrário aqui abaixo ele fica verde aí boa já tá saindo mais tungsten ali energia também para esse cabra e aqui e com isso eu acho que eu já posso começar a mandar para cá o material né no caso material é o só ver aqui como é que ficou a distância acho que foi muito longe não tem problema eu ponho ele aqui ó aqui ó eu ponho ele aqui e deixa eu ver o que aconteceu com na verdade é aqui eu consigo manter a temperatura dele com o material que vai passar aqui dentro né então só trocar ele aqui para a nióbio para aí só trocar ele para a nióbio assim aí eu troco esse cano aqui por um painel de condução assim certo aí o próprio sistema vai resfriar ele mesmo e aqui eu coloco agora a saída do material tá falhando a energia o que aconteceu com o hidrogênio será que acabou o hidrogênio não é possível não é possível tá cortado aqui nem sei porque eu cortei isso aqui pronto volta hidrogênio aí boa aqui vai o carregador de transporte que vai ficar aqui certo e no carregador de transporte nós também vamos trabalhar com a placa de condução painel de condução só que eu tenho que primeiro tirar o cano aqui então ele não aceita e tira aqui tira aqui e painel de condução ó na hora que ele ia desconstruir o cano beleza hein aí pronto agora esse cara vai aqui e eu tenho que dar energia para este e nióbio pode ser né óbvio tem bastante aqui fazer tungstene vai e aqui aqui só vai entrar urânio enriquecido dessa forma pronto certo são vários pacotes que vão descer aqui mas aqui vão se transformar em poucos pacotes ó tá vendo a água já tá pingando mas não tá mais fazendo bolha no chão ó já tá tudo no vácuo já aqui ó tudo ficou no vácuo já menos aqui em cima em cima ainda não tá mas a parte de baixo aqui ó já tá tá no limite já e aqui tende também a ficar esse dióxido de carbono aqui também vai sumir isso aqui tudo vai sumir já já certo assim que sumir aí eu finalizo aqui a parte da árvore aqui e inclusive seria um ótimo momento para cortar de novo o trilho aqui é eu não queria que tivesse feito essa bolha de água aqui não queria que ela tivesse ficado aqui ó mas tudo bem agora vamos aquecer isso aqui de volta cadê a nafta mover para cá vamos ver se eu consigo dessa vez fazer isso aqui de uma forma mais tranquila assim que eu pôr aqui acho que vai começar a subir a temperatura e só lá 800 quilos entrou o vapor aqui dentro agora e agora tende a árvore subir a temperatura né já tá subindo inclusive pro é quando passar do dos 20 graus a resina que tá aqui embaixo ela vai derreter e aí vai transferir temperatura rapidamente para árvore vamos deixar rolar aqui aqui já tá quase ficando no vácuo já aqui ó já tá no tá no vácuo já isso que importa para gente e aqui que que vai controlar esse cara é ele só vai ligar pegar quando a temperatura tiver abaixo de 250 250 a lá entregou e ele vai entregando de 100 em 100 gramas né ele só começa a funcionar um quilo não é acho que é 500 gramas 500 gramas ele só funciona com 500 gramas e agora o lixo radioativo já começa a ser produzido e o vapor quente também vai lá mesmo fazendo a entrega de 100 em 100 gramas lá o lixo radioativo já começou a ai que que é para onde ele tá indo ele tá lá para o painel de condução lá em cima beleza então aqui já tá pronto ó aqui o negócio já tá funcionando certo como eu não preciso por enquanto que os duplicantes desse são mais aqui não vai me atrapalhar essa radiação aqui e eles também estão comendo a pílula aqui né então tá por enquanto tá tranquilo eu vou colocar 200 graus para começar e abaixo de 200 para a gente ver como é que ele vai se comportar a princípio a quantidade de água aqui tá tá de boa né a água tá ficando parada aqui não tem problema toda vez que ele solta a água é reposta reposta né então a princípio tá tudo certo aqui certo esse esquema aqui é muito é muito roubado né isso aqui que a gente fica produzindo ali tá vendo ó 36 dá umas 50 e poucas gramas né quanto dá dá 39 mais 26 se eu ver se é isso mesmo o tempo todo 26 é isso mesmo ó 40 67 gramas mais ou menos a gente consegue produzir aqui a cada dois segundos de graça nesse esquema aqui tá é meio que um glitch aí porque ele fica soltando o material para fora de novo tá vendo toda vez que passa é material radioativo radioativo não lixo radioativo na bomba ela deixa soltar um pouquinho para fora é meio que uma maneira sei lá que que os desenvolvedores tentaram na verdade fazer com isso mas era para bomba quebrar enquanto fazia isso mas a bomba não quebra ó quanto tem já de lixo mais radioativa de urânio tá vendo aí fica mantendo ali e caramba tá derretendo alguma coisa aqui eu não sei o que que é mano o que que é aqui toda hora tá temperatura do vapor tá boa 159 é r é plástico mas tem muito plástico tem muita nafta aqui eu não faço ideia de onde veio tudo isso eu vou criar mais uma mais uma fiada aqui embaixo para eu poder descer essa nafta e colocar blocos aqui de e aqui travou por e aqui tá errado aqui sexo aqui tá conectado um outro tava tava conectado um outro aqui desse outro lado deve estar também certo e aqui só vai funcionar quando a turbina for a tá tem que fazer o retorno da um peraí e vamos dar uma parada tem que fazer esse cara aqui parar de jogar material aqui peraí deixa eu ver como é que eu falo vou desligar ali da energia né mais fácil aqui ó esqueci de um detalhe aqui dentro de qualquer maneira eu vou ter que voltar lá né as duplicantes não alcançam aqui peraí 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 aqui e aqui eles vão sofrer um pouquinho com a radiação aqui mas já já ela acaba tá porque tá acabando ali o urânio já pegou doença da radiação ali ó um já tá radioativo aqui já é o joão olha lá 79 80 81 quando ele come a pastilha baixa 100 de uma vez já deve ter enchido o cano aqui de lixo né já ó já encheu peraí que a gente já vai voltar aqui deixa só acabar esse urânio aqui ó eu esqueci do retorno tá da água porque as nossas turbinas não vão esfriar aqui dentro já vai acabar já bom vamos ver o que acontece com a radiação quando quando acaba tá lá 300 gramas 200 gramas 240 é acima de 250 gramas ele funciona né ficou 247.5 ele parou tá vendo ele para e cessa na hora a emissão de radiação agora vamos entrar aqui e resolver as pendências acho que uns três blocos aqui deve ser o suficiente aqui ó essa água essa água não pode ficar parada aqui dentro tá eu tenho que fazer um retorno para essa água aqui ó por isso que eu parei tudo que essa água tem que voltar e tem que cair em algum lugar eu não quero que ela caia aqui ó tá vendo tá quebrando o cano lá se ela cair aqui ela pode vazar para o lado de cá eu posso fazer outro bloco aqui né é verdade não não posso para que eu vou fazer outro bloco aqui se o reator tá aqui marcelo é eu tenho que levar essa água e de volta para lá eu acho que ela não vai escorrer tá mas vamos fazer um teste é porque como é de 10 em 10 quilos nunca se sabe né esse jogo aqui é igual bunda de neném cabeça de juiz acontecer menos espera sai uma merda ficou alto aqui né ficou alto aqui tudo bem pronto que vocês conseguem 192 graus acho que é o suficiente né ó vamos ver como é que ficou essa nafta aqui agora é ainda ficou alto ainda baixar mais duas um para cada lado aqui ó aí o excedente da água agora tá pingando tá vendo que ela tá tentando ainda escorrer para cá mas eu acho que não vai ter problema não tá pingar aqui porque ela vai virar vapor vai tá sempre quente aqui não tem jeito agora as turbinas trabalham sem parar certo o excedente da água vem primeiro para o reator certo o excedente não né a água vem primeiro para o reator e o excedente pinga aqui dentro de volta é um sistema fechado e ó a radiação tá vomitando e eu acho que aqui é isso né então aqui eu já não preciso mexer e não tem mais nada eu só dei uma baixada no nível aqui ainda acho que tem muita ainda e senão essa bateria aqui vai inundar e eu acho que eu já posso colocar de volta esse cara aqui que eu tinha tirado né e já pode voltar ao normal aqui o funcionamento disso aqui vamos ver baixou para 68 beleza como é que ficou agora aqui a energia bateria cheia esse aqui tá desligado porque a temperatura tá fora do range né eu coloquei menos 150 vou só inverter para a gente ver como é que vai funcionar aqui a automação da bateria ó consumindo a bateria ali ó vamos ver quando chegar a zero é isso é isso que eu quero porque as turbinas que estão alimentando o resfriador aquático tá vendo só invertei aqui de novo para ficar certo né porque agora deve estar as coisas tá esfriando muito não precisa tanto também beleza aqui já era só olhar mais uma vez tudo certo agora vamos lá para cima esqueci da árvore agora tá quente né e essa árvore vou te falar não tá menos a nafta aqui não tá transferir ah peraí não era para transferir a temperatura não era só que essa nafta aqui tá muito grande se eu soltar ela aqui vai me zoar aqui e chamou vela daqui pegar outra essa aqui tem 400 kg e é muito ainda não tem uma nafta menorzinha uma tonelada 100 kg essa de boa e move para cá calma aí que eu já vou liberar de novo reator e a gente vai fazer lá em cima lá a parte da pressurização dele e tudo mais vamos ver ó aqui agora essa nafta aqui ó como ela tem 100 kg eu acredito que eu posso simplesmente esvaziar ela agora 169 graus ela vai trocar a temperatura aqui rapidão com as coisas tudo eu acho que eu tenho que tirar a comida né tá no vácuo já é só esquentar a árvore deixa eu pensar peraí não eu acho que dá eu acho que dá vamos tentar vamos arriscar aqui vamos arriscar droga 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 que que aconteceu aqui da onde vem essa água da resina putz tava acima de 125 ok a árvore voltou normal qual temperatura ela ficou 9 graus deixa ela subir mais um pouco só mais um pouco só mais um pouco eu vou entrar aqui de novo tá para resolver isso aqui mas deixa só ó calma um pouquinho ó fez umas gramas ali vai zoar tudo aqui né acho que não vai porque esse bloco aqui não vai deixar esse bloco aqui não vai deixar porque ele tá muito frio quando o vapor encostar aqui já vai eu acho que essa foi minha sorte aqui ó deixa a temperatura da árvore subir mais um pouco é fez vapor lá embaixo de novo é paciência agora vamos secar difícil né mano é difícil vamos ver o que vai acontecer agora com a árvore ela tende a voltar a diminuir temperatura mas eles vão pegando a água daqui beleza agora eu tenho que entrar aqui para secar o chão aqui para essa resina voltar a passar desmonta aqui desmonta aqui temperatura da árvore tá bom 47 graus tá perfeito de novo perdi o vácuo e rapaz você ficou preso aí meu amigo montei de plástico aqui 30 quilos não dá para fazer escada vai ter que esperar alguém vir trazer o material semana mas faz o seguinte é que você tá aí já seca né aqui não precisa isso fica quietinho aí até alguém construir ali ó quietinho aí alguém fazer a escada para sair daí pronto esperar ficar no vácuo e aí quando tiver no vácuo eu venho e seco esse outro lado aqui pelo menos voltou a produzir resina né aqui já era eu acho ó turbina funcionando o tempo inteiro excedente da água vem para cá reator de pesquisa cheio acho que é só ligar de novo alguns detalhes que a gente vai ajustando conforme o negócio vai acontecendo então aqui já era a radiação vai chegar lá em cima é vai mas aí eles se viram agora vamos lá para cima para pressurização como é que eu vou aprontar isso aqui eu tava pensando se não seria possível a gente congelar esse material radioativo o problema de congelar ele é que eu perco o bloco onde gera mais radiação então não vale a pena já tô desistindo tirar esse painel solar aqui desmonta esse aqui vamos usar essa área aqui fazer a mesma coisa que eu fiz lá vamos ver se eu consigo eu abri aqui é só esperar ficar no vácuo de novo tá ó aqui já tá às vezes entra um pouquinho de vapor aqui mas não parece não ser um problema não vamos ver como é que eu vou aprontar isso aqui eu tenho que abrir aqui e abrir aqui também será que eu vou ter que tirar por causa desse não peraí eu vou fazer chover aqui a porta primeiro eu quero que o tiro saia nessa altura aqui ou para cima um para cima né é aqui ó que o tiro tem que sair então é aqui ó acho que nem precisar tirar o painel solar aqui ele vai acabar atrapalhando ali mas eu acho que não precisava acho que é isso aqui e aqui e aqui né é tirar esse bloco aqui tá para sair nessa reta que eu tiro aqui nós vamos ter um cabra desse aqui que ele vai receber a radiação essa porta fica aqui aqui tem que ter tudo papel de parede temperatura 45 graus beleza falando de fundo pode ser o rosinha assim aqui vai descer aqui e vai sair uma saída vai sair uma saída ótimo e fecha aqui energia para cá só que por enquanto players né deixa desligado é antes de construir isso aqui eu preciso jogar o gai oh peraí calma aí calma aí calma se acalme só calma que vai cair aí meu lixo radioativo não era para você ter aberto essa porta seu filha da mãe tá bom vou perder um pouquinho mas tudo bem é tranca essa porta aqui também meu filho tranca essa aqui também só as duas de cima ali aqui perdi um pouquinho ali ó isso você não vai trancar a porta não obrigado viu dá para trancar essa aqui tem que dar né é preciso trazer os gases para cá mas para fechar os gases aqui eu preciso tirar esse cara esqueci dois gases hidrogênio e oxigênio oxigênio eu tenho e hidrogênio eu tenho também tem que jogar primeiro o hidrogênio que aí ele já sobe já fica na posição correta vamos jogar uma garrafinha de lixo aqui deixa eu produzir ela primeiro ela tem que ir aqui ó tem que ser bem rápido isso aqui porque senão ela desmonta ela desfaz né lixo radioativo pode mover para cá sub 10 certo e aqui eu construo o esvaziador de botijão aí beleza e agora eu esvazia ela aqui beleza travado os dois lados eu consigo trancar essa aqui e depois eu tranco essa aqui provavelmente acho que dá só que agora eu não posso trancar essa aqui que eu tenho que vir jogar o material aqui né o ponto de entrega no pé né será que dá tempo jogar o hidrogênio não não dá porque essa porta aqui fecha muito rápido eu posso trazer com saída de gás né eu acho que inclusive é bem mais fácil bom eu também posso não não posso saída de gás acho que é mais fácil depois eu consigo desconstruir caramba essa parte de cima aqui vai me atrapalhar vamos tentar se eu conseguir manter o hidrogênio aqui dentro beleza se eu jogar primeiro o oxigênio e depois o hidrogênio acho que é melhor deixa eu reconstruir aqui como é que eu fiz lá no outro esteroide eu não lembro como é que eu faz tanto tempo é foi assim de oxicarbona e cloro eu usei aqui rapaz tá no alerta amarelo lá ainda pronto já deve ter acabado já inclusive né acabou não tem mais nada quero terminar a catingudo pra gente ficar livre de catingudo é mas eu acho que eu sei o que fazer deixa eu produzir uma garrafa de hidrogênio aqui acredito que eu sei o que fazer faz uma garrafinha de hidrogênio aqui pra mim a de oxigênio já tenho lá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez dez quilo tá bom é eu vou tentar mover pra cá eu vou fazer o seguinte vou trazer a de oxigênio manualmente e eu faço a entrega da de hidrogênio fui no foguete errado cadê as de oxigênio aqui ó tem 353 quilos falando isso tem quanto aqui 270 quilos ainda armazenado tá bom vou voltar lá e rapaz mudeu o asteroide mover para catingudo aqui como é muito oxigênio então não vai conseguir sair fácil daqui certo então vou jogar ele aqui vou esvaziar manualmente beleza agora some daí aí ficou oxigênio lá dentro certo bastante sessenta e oito quilos é eu acho que já é a situação de eu soltar não peraí vamos colocar aqui pra é porque o hidrogênio vai subir vai empurrar tá mas ele vai ficar soltando um tempo aqui ó hidrogênio é que ele tem que jogar no pé o material ó chegou a garrafinha vamos ver como é que vai acontecer isso aqui hidrogênio fechou hidrogênio subiu perfeitamente tudo como manda o figurino agora é só espetar aqui pingou lá embaixo já era ó a partir do momento que pingou lá embaixo começou a pressurizar aqui tá pronto tá aqui não tem mais o que mexer agora dá pra desconstruir isso aqui dessa distância ele vai abrir aqui pra desconstruir peraí acho que dá pra desconstruir sim se eu tentar trancar isso aqui será que ele vai abrir pra tentar trancar? acho que ele vai tentar pisar aqui ó deixa eu ver não trancou dali agora talvez eu consegui desconstruir isso aqui esqueci que eu tenho que botar a saídinha ali ó inalcançável tá se eu colocar uma escada aqui e ele ficar em pé aqui acho que ele consegue desconstruir que rola hein duas escadinhas aqui acho que ele consegue ó na diagonal era pra ter tirado isso aqui e ter aberto a garrafa de hidrogênio na mão olha lá falei boa perfeito agora eu tenho que construir esse cabra aqui e esse cabra aqui que vai atirar pra cá tem que fazer rápido que tá pressurizando já aqui né já tá fazendo uma radiaçãozinha já aqui ó aqui nós já estamos falando de 500 e 50 radios já ó por ciclo já é quase o que eu tô acumulando aqui ó nos três ó beleza e você atira pro lado de cá e ele já vem em linha reta aqui e já encaixa aqui ó vamos desmontar esses três aqui pode desmontar o reator tá atorando lá embaixo né já voltou a ficar no vácuo o reator funcionando beleza mas um pouquinho os pacus sofriam aqui da radiação né tinha até esquecido desse detalhezinho que as criaturas também tem limite de de radiação não tem ou eu tô maluco é só as plantas só as plantas né só as plantas bom acho que aqui já era né vamos limpar aqui e aqui pra resina poder descer é eles secaram aqui mas tem um detalhe né o omelete aqui ó ele ficou azedo eu tenho que retornar ele pra cá e alguém vai tomar a chapuletada tem um monte de omelete azedo ó 250 mil calorias de omelete tá maluco traz pra cá sub 10 sub 10 sub 10 tem mais foi mal aqui galera já vi um pequeno problema técnico aqui eu achei que tava gravando mas não tava parou do nada a gravação aqui mas eu fiz a comida voltar tá ela já voltou pra cá com bem congelada tanto é que o omelete tá ali ó 9% ó de azedo mas aqui ele não estraga mais tá aqui vai virar tudo resina então tá tudo certo os ovos já vieram tudo pra cá acho que foi só isso que eu comentei é foi só isso aí aqui em cima aqui o que que falta agora falta deixa eu ver só ligar né a quantidade de radiação produzida aqui já tá em 980 radios ó já é quase o dobro do que eu tava produzindo aqui com os três ligados o tempo todo certo dessa forma eu não quero mais que os duplicantes venham pra cá eu preciso trocar isso aqui ó é ou eu poderia ter colocado automação né pra atirar pra cá só quando precisasse mas mano vai ficar atirando aqui direto eu vou mandar esse radio rai embora e o excedente vem pra cá eu não vou deixar batendo aqui o excedente porque vai quebrar tá esse bloco em algum momento e aí constrói aí e joga os radio rai lá pra cima com isso fecha aqui e tá pronto agora sim está automático agora aqui é só espetar isso aqui e aí ele já começa a produzir radio raios ali 102 por ciclo né lembrando que eu estava produzindo 60 né e aqui tende a ir aumentando cada vez mais vamos ver como é que tá lá embaixo a produção aqui como é que tá a entrega ainda temos dentro do reator por é 19 kg né a temperatura que está atualmente a 204 então ele cessou a entrega né a entrega parou então só quando a temperatura que ficar abaixo de 200 graus ele vai entregar de novo pra manter o sistema sempre redondinho aqui funcionando então aqui tá tudo certo aqui parou de novo por que por que que isso aqui parou porque a temperatura ainda não baixou eu vou colocar 200 colocar 200 tá pra não ficar parado aqui esse material acho que só não tá indo porque tá travada aqui a saída não tá desligado mesmo é porque aqui tá 201.8 enquanto aqui tá passando o material aqui a 200 ó 200 200 200 mas já já esfria porque o reator já parou a entrega já então aqui é só questão de tempo aqui até acabar o material que tá no reator no caso tem 15 kg eu acho que eu vou mudar pra 250 porque senão não vai subir o tungstand 250 já tá bom já eu preciso trocar esse bloco aqui por um bloco de abate ou colocar ele um bloco abaixo né porque senão ele tá subindo a temperatura aqui já tá 80 graus já aí quem dera troca de material fosse assim né com os equipamentos aí já até começou a abaixar a temperatura porque tava trocando a temperatura com material muito quente aqui e aqui nós já estamos coletando atualmente 113 por ciclo né são 60 radio raios pra levar embora tecnicamente aqui eu tô dando quase dois tiros por ciclo já pra quem tava sofrendo pra dar um tiro só tá bom né agora vambora agora chegou a hora de ir embora gente agora realmente tá automático aqui o troço agora tá completamente automático só que antes de ir embora eu vou fazer uma coisa aqui que eu não sou bobo deixa eu isolar a parte aqui pra não descer o dióxido de carbono lá pra baixo outra vez eu tenho material agora pra fazer isso e eu poderia pegar tudo isso aqui e levar embora vou desconstruir esse cara aqui e já levar embora todas as coisas que estão lá dentro não é que tem muita coisa quente e pode me atrapalhar né que eu traria tudo pra cá é tem rocha aí que nasce aí de 50 graus aqui e parece que não tá sendo um problema não deixa eu desmontar essa escada não peraí antes de desmontar deixa eu fechar a parte de baixo porque senão não vai adiantar nada fechar aqui ó fecha aqui putz pior que o cabo de alta potência tá passando aqui né tem que mudar ele de lugar deixa eu ver pra onde eu mudo ele a gente consegue conectar aqui fechinho óbvio não sei do que que ele fez assim e aí eu coloco um adaptador tem algum outro lugar que eu posso pôr esse adaptador pode ser aqui mas vai e aqui eu acho que vai dar bom agora aqui é só desconstruir isso aqui e fechar aqui e ir embora até aqui é eu não vou conseguir descer lá né tem que ir devagarzinho aqui a subida tem que ir devagar vou perder acesso a parte lá de baixo como é que tá a temperatura do magma aqui ó estamos a mil quatrocentos e vinte e sete ponto seis graus quando chegar a mil quatrocentos e nove né toda essa rocha aqui inclusive seria interessante pra aumentar essa condutividade eu colocar uma placa de condição térmica aqui ó de nióbio é claro bem aqui ó pra ela pegar o calor porque quando isso aqui virar rocha ígnea vai diminuir a condutividade né o magma tem é a mesma condutividade é um acho que é a mesma né na verdade quando vai pra rocha ígnea aumenta a condutividade vai pra dois a condutividade não lembrava disso não ela dobra quando vai pra rocha ígnea ou seja transfere a temperatura mais rápido vamos gente vamos que eu quero ir embora chega chega desse asteroide morrendo de fome quem é? Thiago já não tá mais morrendo bom agora com como vai começar a sair um monte de tiro daqui pra lá não sei se tem a necessidade não viu eu carregar manualmente aqui as coisas é tem bastante coisa aqui ó oito toneladas de tungstênio já ia me dar um adianto lá vou fazer o seguinte vou pegar esse tungstênio e essa isorresina e vambora mover pra cá e a isorresina mover pra cá o resto vai... o resto se vira como é que tá aqui a extração já estamos falando de 135 radio raios por ciclo já 137 agora né lembrando que ele só coleta 10% da radioatividade né então isso quer dizer que tá 1370 aqui no mínimo olha lá ó 1373 agora sim está completamente dominado e 100% automático esse aqui inclusive porque que... da onde veio esse dióxido de carbono aqui hein? bom ainda bem que eu fechei aqui agora não tem mais problema né mas realmente apareceu um dióxido de carbono aqui sabe-se lá da onde e isso é um problema deles ó se ele já ligou de novo é porque a temperatura baixou aqui ó se o reator já ligou de novo é... tudo certo, tudo certo aqui tudo certo já tá começando a dar os tiros pra lá é isso galera tá pronto vou pegar essas coisas aqui levar embora o que é meu de direito aqui ó, só colocar aqui ó tudo coletar somente permitir o uso manual vamos lá, vamos lá, traz tudo, traz tudo ficou alguma coisa aqui de interessante pra eu levar? não né? não sabe o que eu esqueci? eu tenho que levar pra lá também é... as cascas de ovo eu tô deixando aqui pô, a casca de ovo é cal aqui ó, o tanto de casca de ovo aqui ó vou botar aqui ó, casca de ovo eu digito e ele sai ó ó, ele não tá deixando ó cas... ó lá iiii iiii, tá bom entendi é... casca de ovo fica no... acho que é minério consumível não, minério consumível é o cal casca de ovo fica no material, ingrediente industrial? também não e eu lembro onde fica a casca de ovo peraí vou ter que pausar pra fazer essa pesquisa? fica no orgânico pronto, leva embora a casca de ovo também pra cá e aí aqui também pode receber casca de ovo aqui tá recebendo tudo na verdade né o que vier aqui ele manda pra lá então tá certo pacotes de 200kg tudo certinho peguei tudo pra levar embora tudo ok, só fechar aqui e aqui pra não me atrapalhar agora na hora de ir embora tudo aqui é muito frio né então não vai me atrapalhar e desse lado aqui é muito quente ó lá completamente fechado agora não vai ter problema, será que esse bloco aqui vai derreter? só pra garantir é, apesar que agora eu não consigo descer lá né tem uma pequena chance desse bloco aqui não aguentar o tranco eu não diria que é tão pequena assim a chance não bom, como a árvore tá fechada e aqui tá feito de aço agora eu acho que não vai ter um problema não bom, a gente lança e vê né tripulação, mudar volta pra casa gente ai caramba, vou ter que pôr o combustível deixa eu ver como é que tá aqui só conectar lá dentro né onde é que eu tenho que conectar? aqui ó não precisa de muito não eu só não posso deixar encher lá porque senão o combustível vai ficar dentro do cano né e aí vai zoar tudo porque aí na hora que lançar aí vai esquentar vai ser uma lambança só já dá pra lançar? deixa eu ver, já dá pra lançar então agora é só cortar o cordão umbilical e agora sim depois de sabe-se lá quantos ciclos catingudo está dominado é catingudo? nem sei porque esses dois canos estão aqui oxigênio ainda ficou 148kg aqui então tá de boa tá faltando dois trajes aqui tá aqui dentro? não tá aqui dentro onde é que tá esses dois trajes? interrogação, bom galera é isso catingudo é nosso agora 100% é pior que eu não fiz nada pra dar uma resfriadinha aqui né o lírio milagroso ele vai até 85 graus atualmente ele tá a 56 vamo ir observando com o tempo como é que ele se comporta vambora só lançar vamo lá isso aqui tem que aguentar o tranco tá? que aqui vai sair gás ácido vai ser uma loucura isso aqui agora por causa do plástico, bora? aí podia ter esperado um pouquinho que vai passar a isorresina aqui ó vamo ver a temperatura do bloco subindo para 80 ah, não chegou nem perto vamo ver certinho esse dióxido de carbono já tava aqui né pronto é, tá dando uns danos por calor ali mas já tá automaticamente abaixando a temperatura porque ele vai cair aqui ó calma, vamo observar tudo agora aparentemente acredito que tudo ok acho que é isso gente acho que agora foi porra agora né o próximo objetivo é voltar em queimagem pra resolver os problemas que ficaram pra trás lá aqui queimagem também tem uma reservinha de nióbio lá que a gente tem que mandar pra cá e o objetivo é fazer a mesma coisa que foi feito aqui eu acho que nem vai precisar de eu mandar outro carregamento de de urânio enriquecido pra cá não viu acho que um carregamento só foi o suficiente aqui nós já estamos falando de 4 tiros já quase né por ciclo 172 não, 3 tiros por ciclo quase mas vai chegar a 4 eu acho 4 tiros por ciclo é 800 kg é muita coisa já, é bastante coisa já e uma economia de energia absurda agora né que eu tava com 3 desses caras aqui ligados agora só tem 1 e fez uma bagunça Gabriel e eu por quê? por que que vocês fizeram bagunça? uiii acabou a... areia ué, de rocha igna é pra areia por que que eles não tão... tá sem uso manual ó faz areia lá, tão mijando tudo dentro do foguete beleza, era só isso bom, vou voltar a produzir oxigênio aqui já que a gente tá voltando pra casa então... de buenas, certo? aí resolvido pronto galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio agora sim 100% catingudo agora vamos pra queimagem resolver e aí depois a gente vai um por um resolvendo todos os outros a gente se vê no próximo episódio valeu falou